A quadrilha é de São Paulo, mas rodava o país inteiro aplicando golpes. No último fim de semana, eles aproveitaram um show para vender coisinhas tipo balinha, chiclete e roubar ou trocar os cartões dos clientes, sem que eles percebessem. Exatamente, o pessoal está animado ali no show, às vezes até já tomou alguma coisa e nem percebe essa fraude. Vai comprar uma coisinha inocente como uma balinha. Exato, um house, alguma coisa. Acontece. Pelo menos 21 pessoas caíram no golpe e não perceberam. Especialistas em segurança digital aconselham o uso do cartão digital, cadastrado no celular, para evitar os golpes. Os criminosos demoram cerca de 30 segundos para conseguir clonar um cartão. Segundo esse especialista, existem duas formas de acessar os dados da vítima. O primeiro é da maquininha falsa. Eles têm uma maquininha ali com a logomarca impressa como se fosse da empresa X ou Y, só que, na verdade, quando o cliente passa ali o cartão, ele passa, digita a senha dele e aquela maquininha é só uma maquininha de gravação de dados. A opção número dois, que já é muito mais sofisticada, é quando eles fazem uma invasão no código dessa maquininha. Eles adicionam ali um código malicioso, ou seja, eles adicionam ali uma espécie de quebra de proteção no sistema dessa maquininha e, de fato, quando o cartão passa, eles conseguem copiar as informações dessas pessoas. Em alguns casos, os criminosos conseguem trocar o cartão da vítima na hora da compra, mas eles nem sempre precisam desse cartão para aplicar o golpe. Por isso, a melhor forma é fazer o pagamento por aproximação, através do celular. Quando você aproxima usando o seu próprio celular, o seu próprio iPhone, ele tem um sistema de criptografia mais avançado. Então, essas maquininhas falsas não iriam captar as informações e, muito possivelmente, eles não estariam dando conta de fazer essa invasão por código malicioso. Hoje, na verdade, o pagamento por aproximação, através de celular, você inserir os dados do seu cartão de crédito no seu iPhone, no seu Android, no seu celular, é uma das maneiras mais seguras para você estar transacionando. Aí você chega, aproxima o seu celular e, então, você paga. No último fim de semana, a polícia prendeu uma quadrilha especializada no golpe. Eles se passavam por vendedores ambulantes. Inclusive, quando foi feita a detenção deles, dentro do veículo tinha uma bandeja com cigarros eletrônicos, cigarros, balas, chicletes. Então, eles, de fato, faziam a comercialização durante o evento. E, em dado momento, quando percebia que algum cliente estava desatento, seria uma vítima em potencial, eles forjavam que tinha um problema na máquina, a pessoa digitava a senha, ele dava uma despistada e falava, ó, deu um problema, vamos passar em outra máquina. E a pessoa passava, efetuava a compra normalmente. Só que, num momento de desatenção, eles trocavam os cartões. A polícia civil cumpriu 20 mandados de prisão e busca e apreensão em São Paulo e Mato Grosso contra criminosos especializados no golpe da maquininha. Eles fizeram 21 vítimas em Goiânia. Eles são oriundos do estado de São Paulo, vieram para Goiânia com esse fim, praticar este crime aqui, né? E a permanência deles é só durante eles concluírem o seu intuito, né? No caso, eles iriam efetuar essas compras aqui na capital e já retornariam para o estado de São Paulo. São três, os três foram presos, né? Dos três, dois possuem passagem. Um pelo crime de roubo e o outro por crime de estelionato. A polícia alerta para que as vítimas registrem o boletim de ocorrência. Procure a polícia civil, porque se apresentando a autoridade policial que está com este caso, ainda eles poderão ser autuados também pelo crime de furto.